E eu peço a Deus nas minhas orações que Ele possa guiar seus passos, lhe guardar. Nós te amamos, meu irmão, do jeito que você é. Grande pai, grande filho, grande esposo, que Deus te abençoe e faça com que você, a cada dia mais, consiga realizar todos os seus sonhos. Te amo muito, realizamos. Pai, quero agradecer a Deus pela sua vida. Dizer que Ele ama o mundo, que o Senhor é um Pai maravilhoso, mesmo como está bravado. Obrigada por tudo, você é o melhor Pai do mundo. São muitos agradecimentos que nós temos, a cidade de Coremas, a dessa família. Então, nada mais justo do que hoje, juntamente com alguns amigos seus, nós celebrarmos esse dia tão importante para a sua vida e para a vida da sua família. Deus concedeu a Babu, o dom da vida. Deus concedeu muita inteligência para que Ele possa educar os seus filhos, juntamente com a sua esposa. E aí está uma pessoa que é respeitada em Coremas, de todas as formas. Não há quem diga nada com a sua reputação. Você é merecedor de tudo isso. Que você continue sendo a pessoa que você é, um irmão presente, um irmão que não nega nada. Não há quem diga nada. Só agradecer a Deus pelo dom da minha vida, pela família que tenho e dizer que ninguém faz nada sozinho. A gente é o que é, porque tem toda uma estrutura familiar, uma estrutura de amigos, que a gente fez ao longo da vida. Só quero agradecer, dizer meu muito obrigado por vocês terem vindo. E daqui a mais 50 anos a gente faz uma outra maior. Pronto? Muito obrigado. Gostaria de convidar todos os homens que aí estão. Mas vem pra cá, pega suas taças. Vamos limpar o salão, para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Da unidade vai nascer a novidade, da unidade vai nascer a novidade. E é pra chegar sabendo que a gente não tem o sol na mão. E o brilho das pessoas é bem maior, irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com união, no pique de uma escola campeã. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vambora que a hora é essa e vamos ganhar. Não vamos deixar uns e outros velar. E a festa vai apenas começar. E o e o e o e a a a. Não vamos deixar ninguém desprezar. Pode chegar que a festa vai. Vambora que a gente não tem o sol na mera. Vambora que a gente não tem o sol na fé. Vambora, eu e a gente não tem o sol na pique de uma escola. E o e a gente não tem o sol na pique de uma escola. Quanta felicidade, muito salvo Que Jesus te abençoe! Que Jesus, eita Deus bom, abençoe a sua família Essa é a nossa oração Para a gente se banhar Pega peixe, nada junto E até vagiar Quando for de noite Mas acende o nosso amor Mas longueira não tem frio Eu sou seu proberto Sou camufra do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha, a casa me deve ter Tudo pra ele e você Um bom filho, um esposo respeitoso E especialmente de um pai dedicado e amoroso com seus sinos Feveroso e defensor de sua família 5.0 com sabor de dever cumprido Você é merecedor de tudo isso Não vamos deixar ninguém dispensar Aliás, Eita Deus bom, abençoe a sua família Amém.